Na cidade de São João do Piauí, a polícia militar prendeu dois homens que realizavam assalto à mão armada em um mercadinho e um verdadeiro terrorismo, arrastão a um ponto comercial da cidade. Estavam as pessoas lá, tranquilas, jantando, um espetinho e de repente você é surpreendido com uma dupla armada fazendo um verdadeiro terrorismo. Após a prisão, a dupla confessou que realizou quatro assaltos também à mão armada, sabe onde? Aqui em Picos. Ao vivo, quem vai trazer os detalhes para a gente dessa prisão é a nossa equipe de reportagem. Mais uma vez, já tenho posicionada ao vivo no telão do Jornal de Picos, Júlia Borges. Olá mais uma vez para você, Júlia. Boa tarde. Mais uma vez, boa tarde Clebson. Boa tarde a você que está acompanhando o Jornal de Picos. Clebson, a população de São João do Piauí viveram momentos de terror. Por volta de 6h40 da noite, uma dupla em uma motocicleta assaltou um supermercado familiar e logo após essa mesma dupla seguiu para uma lanchonete e promoveram um verdadeiro arrastão. Eles subtraíram todos os aparelhos celulares dos clientes e dos funcionários dessa lanchonete. A polícia foi acionada e os policiais militares da Força Tática do município de Simplicio Mendes resolveram montar duas barreiras policiais em trechos da BR-020. Foi quando a polícia se deu conta de que duas pessoas em uma motocicleta de cor preta estavam se aproximando da barreira policial, mas a dupla conseguiu furar a barreira policial. A equipe seguiu atrás, a equipe policial seguiu atrás desses suspeitos e quando eles estavam se aproximando da segunda barreira, o condutor da motocicleta acabou perdendo o controle do veículo e eles sofreram um acidente, eles caíram. A polícia, que já seguia atrás, conseguiu imobilizar e prender um dos suspeitos, mas o outro saiu correndo em direção à mata. Foi quando foram acionados mais reforço policial dos GPMs dos municípios de Conceição do Canité, de Campinas do Piauí, e os policiais adentraram a mata e conseguiram localizar e prender o segundo suspeito. Por conta do acidente, eles foram levados para o hospital de Simplicio Mendes, mas de lá foram apresentados na Delegacia Regional da Polícia Civil. E para a polícia, eles acabaram confessando de que nos últimos quatro dias, eles haviam realizado, nos últimos dias, eles haviam realizado quatro assaltos à mão armada aqui no município picoense. Essa mesma dupla possui, Clepso, uma extensa ficha criminal, são foragidos da penitenciária Major César, e atualmente estavam residindo aqui no município picoense. Com eles, a polícia apreendeu uma pistola Bessa calibre 9mm, 17 munições, uma quantia de R$ 1.901, 12 smartphones e a motocicleta Yamaha Lander de cor preta. E os indivíduos, os suspeitos que foram presos, foram identificados pelos nomes de Maicon, de São João do Piauí, mas que estava residindo aqui em Picos, e Joseano, natural de Picos, e que residia no bairro Paroquial. Eles agora estão presos e foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil para a adoção dos procedimentos cabíveis, Clepso. A gente pode reparar que o assalto que eles cometeram lá no município de São João do Piauí foi bem parecido com os assaltos promovidos aqui em Picos na última semana. Dois suspeitos em uma motocicleta, armados. Houve, nós noticiamos aqui no Jornal de Picos, um arrastão que aconteceu em uma lanchonete que fica bem próxima da rodoviária, onde também todos os clientes tiveram seus celulares roubados. Então a polícia vai identificar qualquer semelhança entre esses dois crimes que aconteceram, tanto aqui em Picos como também em São João do Piauí, já que a dupla confessou que também realizou assaltos aqui no município picoense, Clepso. Obrigado.